Como as grandes marcas de sorvete exploram a oportunidade de expandir o negócio? Muitas das grandes marcas de sorvetes, elas expandiram por forma de franquia. Isso quer dizer que você não pode expandir como forma de lojas físicas? Não, você pode expandir como loja física na sua cidade. Isso vai depender muito do que o próprio dono da sorveteria quer fazer com a sorveteria dele. Se ele quer crescer mais, a franquia pode ser uma melhor opção. Você colocar franqueados para trabalharem com a sua marca e você ganhar porcentagem em cima deles. Ou você ter a sua loja própria em lugares variados da sua cidade ou do seu estado. Isso vai variar muito de acordo com o objetivo do dono da sorveteria. Tem esses dois tipos de expansão de negócios. Todos os dois são muito rentáveis. Então, isso vai sempre ser do dono do próprio negócio que vai falar o que eu quero fazer.